Música Olá galera, aqui é o Pastor Felipe Valadão da Igreja Batista de Alagoas de Belo Horizonte Eu estou aqui em São Gonçalo, essa cidade abençoada, mas muito marquei Eu só também estou aqui no Nova Gospel, esse site abençoado, está ali para abençoar a tua vida Então fica esperto porque em 2012 eu também vou avançar Aí galera, de Nova Gospel Unido, um aplauso Estamos aqui na Igreja Ministério Nova Unção, em São Gonçalo Cidade que eu amo, sabe? Porque foi onde o Felipe nasceu Aleluia, Deus é bom, Deus me ama E eu quero abençoar a vocês, esse blog que seja uma bênção na vida da nossa geração Aqui você vai encontrar tudo em Deus é caro Novidade de tantos ministros em todo o nosso Brasil E eu estou querendo agradecer o carinho de toda essa equipe que esteve aqui na igreja Filmou, tirou foto, esperou na fila, está tudo certo Só alegria, né? Um beijo gente, fiquem na paz E vamos continuar vivendo para Deus intensamente Porque Ele é o motivo do nosso viver, amém? Vem para adorar-te, vem para adorar-te, vem para gostar-te, vem para dizer que é Deus Vou dar um images de Deus Para amém? Vou dar um vento Onde hasta aScript amigos de Tauured Trava essa mão em cima quente, fecha os seus olhos Fecha-te, vem para focar-te, vem paraential desse cartoon Eu vim pra acorrogar-te, vem para adorar-te, vem para adorar-te, vem para poder adorar-te, vem para adorar-te A CIDADE NO BRASIL Luz do mundo, viesse até lá Para que eu pudesse te ver Tua beleza me levou a coragem Eu quero contigo viver Tuaogenic, Tua digital Eu quero contigo viver Eu quero contigo viver Eu quero contigo viver Tua beleza me levou a coragem Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legenda por Sônia Ruberti